Autoridades alertam para os riscos dos aplicativos que oferecem carona. Essa opção de transporte tem crescido muito, principalmente no interior do país. Mas criminosos estão usando a tecnologia para atrair as vítimas. Há cinco anos, Poliana participa de grupos de carona nas redes sociais. Quando ela faz o anúncio, sempre aparecem interessados. A vantagem para quem dá carona, no meu caso, é porque a companhia, eu não gosto de ir sozinha, então eu gosto de uma companhia. Acaba que a gente divide a gasolina, então a gente estipula um valor fixo, que chega a ser praticamente metade do valor do ônibus. Então é vantajoso. Os grupos de caronas chegam a ter milhares de seguidores que deixam mensagens quando querem anunciar uma viagem ou buscar alguém que esteja indo para o destino de interesse. Pegar ou oferecer carona pode ser mais prático, mais rápido, pesar menos no bolso. Mas tanto os motoristas quanto os passageiros precisam ficar atentos, porque na maioria das vezes as pessoas não se conhecem. E são grandes as chances de você estar no mesmo carro de uma pessoa mal intencionada. Nesta semana, a polícia prendeu um homem suspeito de abusar de uma jovem de 20 anos durante uma carona. Segundo as investigações, Sandro Dantas da Costa Rodrigues, de 35 anos, atacou a jovem em Ouro Preto, na região central do estado. Em novembro do ano passado, a radiologista Kelly Cadamuro, de 22 anos, foi morta depois de dar carona a Jonathan Pereira do Prado, de 32. Ela viajava de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, para Itapajipe, em Minas, para encontrar o namorado. Jonathan está preso e admitiu, na delegacia, ter usado o aplicativo de mensagens para premeditar o crime. Este tenente reforça os riscos desse tipo de carona e faz um alerta. É importante dizer que as pessoas, hoje em dia, elas confundem a amizade virtual da realidade. Ela não pode confiar, assim como a amizade verdadeira que a gente lida todos os dias. Não é recomendável, né? Porque a gente não conhece as pessoas, né? É, eu acho que a gente não tem referência das pessoas que estão oferecendo serviço. E aí isso coloca em risco quem estiver participando da carona. É, eu acho que a gente não conhece as pessoas que estão oferecendo a carona.